Pare de ligar pra mim Já encontrei um outro alguém Que me chama de meu bem Que me dá valor Quando vivias comigo Parecia dois amigos Só vivia de aparência Eu perdi a paciência Tudo acabou Facilando Tudo acabou Pare de ligar pra mim Te peço por favor Esqueça o meu telefone A fila andou Já encontrei um outro alguém Que me chama de meu bem Que me dá valor Quando vivias comigo Parecia dois amigos Só vivia de aparência Eu perdi a paciência Tudo acabou Tudo acabou Quando vivias comigo Parecia dois amigos Parecia dois amigos Só vivia de aparência Eu perdi a paciência Eu perdi a paciência